Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Clétison Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Hoje iremos apresentar para vocês algumas ações e números desse conselho. Bom, vou apresentar para vocês aqui então o que é o CREA São Paulo, né? Sabendo que o CREA São Paulo, ele tem a prerrogativa de defender a sociedade, tá certo? Então esse é o nosso trabalho, esse é o que pratica os conselhos e o CREA São Paulo existe. Bom, o CREA São Paulo hoje, ele está presente nos 645 municípios do nosso estado, compõe ele 320 mil profissionais, 74 mil empresas, nós temos 723 funcionários, 180 unidades de atendimento em todo o estado, 261 conselheiros e mais de 2 mil inspetores. Essa aqui é a nossa composição do nosso conselho. Estamos divididos também em 12 regiões, então o nosso estado, para melhor fiscalizar, nós dividimos eles em 12 regiões, tá certo? Está aí todos eles bem detalhados aí, cada região tem uma gerência regional, essa gerência regional, ela é responsável por toda a fiscalização daquela jurisdição, que compõe também, temos funcionários as unidades. Então esse é o nosso papel aí como órgão de fiscalização. As prioridades de fiscalização em 2019, só para vocês entenderem, teve como foco principal mineração, águas subterrâneas, barragens de contenção e hidrelétricas, indústrias em todos os segmentos, obras de arte e de engenharia, estabelecimentos hospitalares. Então nós fizemos, o foco da nossa fiscalização foi totalmente voltado em 2019, para as ações que eram prioridades daquele ano. Então, só lembrando que essas ações, todas as ações, esses o que fiscalizar, é verificado junto às câmaras especializadas, cada nosso conselheiro justamente apresentar para a gente quais são as ações que teremos, que iremos empreender e fiscalizar no ano seguinte. Bom, aqui nós temos uma ascensão bem grande aí da nossa fiscalização. A fiscalização nossa vem de uma ascensão desde 2016 aí, nós estamos em uma ascensão bem grande. Então, 2016 nós começamos a empreender através de forças, tarefas e operações especiais, começamos ali no comecinho, ali no finalzinho já do ano. 2017 também nós fizemos, entramos com tudo, foi um ano que nós fizemos várias ações em hospitais, o foco nosso era hospitais. 2018 também tivemos um ano também de avanço para 2017. Em 2019 fechamos 175 mil ações no estado de São Paulo. Então nós estamos em uma ação aí, nós estamos no caminho certo, entendemos que estamos no caminho certo, tem muito a fazer, mas estamos no caminho da ascensão da nossa fiscalização. Então nós também temos a ascensão nas RTs, isso aí fruto da nossa fiscalização, a gente empreendendo a fiscalização, na fiscalização a gente tem a ascensão da RT, então a RT teve uma ascensão também em 2016, 2017 e 2018, fechamos o ano de 2019, 1 milhão e 90 mil 642 RTs. sem os técnicos, nem os técnicos industriais, sem os técnicos industriais. Então é importante ressaltar, quando nós falamos em números de RTs, é bom o profissional, é bom vocês saberem que isso daí não é arrecadação, e sim, isso aí é uma forma que nós temos também, é um documento de fiscalização, mas nós temos o conhecimento e também sabemos que dentro dessas, todo 1 milhão e 90 mil RTs, teve um profissional do nosso sistema com o FECREA na frente. Então, isso daí a gente fica muito contente e também entende que o CREA São Paulo atingiu o seu objetivo, está atingindo o seu objetivo na ponta. Então, isso aí foram mais de 1 milhão e 90 mil empregos gerados aos profissionais do nosso sistema com o FECREA. Esse daí é o verdadeiro sentido da existência do conselho. Aqui, plano de fiscalização 2020, então, no CREA também nós mudamos muito, estamos em constante mudança, na qual em agosto de 2019 nós tivemos um C-FISC, que foi todos os representantes das câmaras especializadas, discutindo as atividades de fiscalização com os chefes de unidades, agentes fiscais e gerentes. Então, foi ali que cada câmara apresentou 3 atividades prioritárias para o ano 2020. Então, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2019, as CAFs, nossa Comissão e Sociedade de Fiscalização, discutiram as prioridades e as sugestões traídas, e daí foram encaminhadas as SUPFIS. A SUPFIS é a sua superintendência de fiscalização. Aqui estão alguns destaques para 2020, então, aqui estão as ações, destacando algumas aí, Câmara Especializada de Engenharia Civil no seu trabalho em empresas públicas e privadas, a Câmara de Geologia aterros Sanitários, a Câmara de Mecânica e Metodologia em empresas fabricantes de aeronaves, a Câmara Especializada de Engenharia Civil responsável por transporte de resíduos sólidos, a Câmara de Engenharia Elétrica, empresa de telecomunicações e assim por diante. Aí são os destaques que nós estamos fazendo nossas ações agora neste ano de 2020, nas nossas forças-tarefas, não só nas nossas forças-tarefas, mas também nas nossas ações diárias, porque além das forças-tarefas também temos as nossas ações que são feitas diariamente pelos nossos agentes fiscais. Então, só para entenderem, no Brasil existem profissões regulamentadas e não regulamentadas. O Estado brasileiro regulamenta uma profissão se entender que se exercício discriminado coloca em risco a sociedade. Por isso, a Lei 5.194 de 1966 regula o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Então, o próprio Estado brasileiro reconhece que a engenharia, a agronomia e as demais áreas do nosso sistema, se for executado por leigos ou não tiver uma regulamentação, pode sim levar a sociedade a riscos. Então, esse é o papel. A fiscalização do exercício profissional do nosso sistema, ele está no artigo 24 da Lei 5.194 de 1966, que diz que a aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização de exercícios e atividades das profissões nela reguladas, serão exercidas por um conselho de engenharia e agronomia, que é o CONFER, e conselhos regionais de engenharia e agronomia, que são os CREAs. Então, o artigo 24 cria e ordena a quem cabe exercício das atividades do nosso sistema. A composição do sistema CONFER, o nosso plenário hoje, ele é constituído por profissionais representantes das diversas modalidades de engenharia, seja ela civil, elétrica, mecânica, agronomia, química, segurança ao trabalho, a geologia, a gremissura. Profissionais representantes em instituições de ensino, e todos eles possuem mandato de três anos, com renovação anual de um terço dos membros. Então, a cada ano, um terço desses representantes, eles se alternam, entre eles as cadeiras e chegam novos profissionais, chegam novos representantes para fazer parte do nosso plenário. As câmaras especializadas, elas são oito, então é a câmara de agronomia, especialidade de agronomia, a câmara especial de engenharia civil, engenharia de agremissura, engenharia elétrica, engenharia mecânica e metalúrgica, engenharia química, engenharia de segurança ao trabalho, geologia e engenharia de minas. Então, essas são nossas oito câmaras especializadas, na qual cabe a eles, sim, verificar toda a parte de conteúdo programático, atribuições profissionais. Então, eles têm um trabalho muito intenso, os representantes dessas câmaras especializadas, no nosso dia a dia, do nosso conselho. Então, tem diversas ações que cabem aí aos nossos conselheiros estarem aí discutindo, estar regulando também. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geossciências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por um ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro, é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. Habilitação profissional Então, como que é habilitação profissional? A instituição de ensino, ela capacita, ao CREA São Paulo, habilita. O exercício ilegal da profissão, ele está regulado também no artigo 6º da Lei Federal 5.194,66, na qual diz que a pessoa física ou jurídica que quer desaratos ou prestar serviços públicos ou privados sem início no Conselho, esse é o exercício ilegal, atividades não previstas nas atribuições, empréstimo de nome, continuidade de atividades após suspensão, a empresa, organização, sociedade não habilitada, que exerçam as atividades reservadas dos profissionais da área tecnológica. Então, o artigo 6º da Lei 5.194, também tem detalhado qual que é o exercício ilegal da profissão dentro do nosso sistema. E aqui também algumas responsabilidades dos nossos profissionais registrados no CREA São Paulo. Não só no CREA São Paulo, nos vários CREAs do nosso país. Então, o profissional, ele tem responsabilidade técnica, ele tem sim que obedecer as normas vigentes, atendendo aos limites de suas atribuições de saber profissional. Então, ele tem essa responsabilidade técnica, ele tem uma responsabilidade civil contra atual danos a dor, de danos a terceiros, segurança e meio ambiente. Então, tem que prestar bastante atenção aí nessas, no que você, as suas responsabilidades. A gente também chama bastante os profissionais nessa parte. A responsabilidade criminal, quanto a desabamentos, explosões, incêndios, intoxicação, contaminação, meio ambiente, responsabilidade administrativa, normas em relação ao meio ambiente, normas técnicas, metas e objetivos, plano diretor, responsabilidade ética, contra a boa conduta moral, código de ética profissional, responsabilidade trabalhista, regulamentada por leis trabalhistas, contrato com empregados como empregador e preposto. Aqui está algumas das responsabilidades que o profissional, ele tem que saber, ele tem que entender aonde que ele está, o que ele realmente está assumindo, se realmente é aquilo que ele pode se executar, se aquilo está realmente dentro da sua atribuição, naquilo que ele se formou. Então, isso é muito importante, antes de verificar, antes de aceitar qualquer trabalho ou alguma atividade, saber muito bem dessas responsabilidades que você automaticamente assume. O código de ética profissional, nós temos uma resolução que é a 1002 de 2002, que diz que o código de ética profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da metodologia, e relaciona direitos e deveres de seus profissionais. Então, esse código de ética, ele está em vigor, a gente, realmente, a gente divulga muito ele, justamente para ter uma consciência de todos aqueles profissionais regulados pelo nosso sistema ConfiaCREA. As anuidades, falando um pouco de anuidades aí, então, os profissionais e empresas do nosso sistema, eles têm a obrigatoriedade de recolher a anuidade ao CREA de sua jurisdição, ou na jurisdição em que esteja trabalhando, recolher a anuidade de pessoa física em que determinada jurisdição quita nos demais estados. Então, aquele profissional que recolhe pelo estado de São Paulo, se ele for executar qualquer atividade em outro estado, ele já está quítico, na verdade, só nós temos um sistema integrado com o Confia, então, é só ele, isso daí a gente já deixa quitado em todo o país. Então, os conselhos executam judicialmente dívidas acima de quatro anuidades de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes. Então, é o que dispõe o artigo 8º da Lei Federal 12.514-2011. Então, nós seguimos aquilo que está na lei maior, que é a Lei Federal. Então, falando mais um pouco de penalidades, essas aqui são algumas penalidades a todos aqueles que não se enquadram na ética, não se enquadram no que é regulamentado, penalização, estão sujeitos. que são multas, advertência reservada, censura pública, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro. Então, quem julga tudo isso são os nossos conselheiros, são as nossas câmeras especializadas, naquela modalidade que o profissional esteja enquadrado. Então, cabe nas câmeras especializadas julgar. Bom, falando um pouco de RT, a RT é a Notação de Responsabilidade Técnica, ela é regida pela Lei Federal 6.496, de 1967. A RT é uma súmula do contrato firmado entre o profissional e seu cliente ou seu empregador, para execução de obras e serviços com cadastro no CREA. Alguns tipos de RT existentes, conforme a Resolução MI-25, que nós vamos falar um pouco mais para frente, 2009, do CONFIA, existe RT de obras e serviços, RT de desempenho de carga e função e RT múltipla. Falando um pouco mais ainda da RT, a finalidade da RT é um documento que tem fé pública, válido como garantia dos serviços prestados, limita a responsabilidade entre as partes, alimenta o acervo técnico do profissional e é imprescindível para a emissão de certidão de acervo técnico, a CACAT, garante certidão de direitos autorais, instrumento para fiscalização e atualização de cadastro de profissionais, empresas e atividades. Essa aqui é a nossa RT, nossa RT em vigor, é a nossa RT online disponível no site do CREA São Paulo, na qual todos os profissionais devidamente regulares com o nosso sistema possuem acesso na página do CREA NET. Bom, falando um pouco agora da resolução 1025, a resolução 25 de 2009, ela que regula a parte de registro de acervo técnico, certidão de acervo técnico e nós destacamos também que a importância do acervo técnico para o profissional, é a experiência profissional. E informamos também que nós destacamos também que o acervo pertence ao profissional e não à empresa. Então, a gente sempre está orientando os profissionais que têm, às vezes, aquela expertise de determinada técnica, que eles recolham assim para a RT dele também e solicitam também um atestado de conclusão de obra, que é um documento essencial para fins de acervo técnico. Muitos profissionais, muitas vezes, acabam não se atentando a esses detalhes e, de repente, não conseguem acervar aquilo que realmente importa para ele no exercício daquela expertise que ele teve durante o profissional. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Notação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CATE, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CATE é imprescindível para a participação e licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geossciências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. Bom, falando um pouco agora sobre o livro de ordem, o livro de ordem tem uma resolução própria, que é a resolução 1024-2009, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia, metrologia e demais profissões vinculadas ao sistema CONFIA-CREA. E é normatizada também pelo ato 06-2012 do CREA São Paulo. Então, também tem um ato que regulamenta, regula, essa resolução 1024. Tá certo? Então, mas destacamos também que a fiscalização do CREA São Paulo, mesmo antes da obrigatoriedade do livro de ordem, já verificava a existência de documentos que comprovassem efetiva a participação do responsável técnico. tais como, o que serve também como livro de ordem, muitas entidades já tinham. Boletim diário, livro de ocorrências diárias, diário de obras, caderneta de obras, etc. Em uso por empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos. Nós gostamos sempre de destacar o livro de ordem, porque nós tivemos relatos de alguns profissionais que conseguiram comprovar, através do seu livro de ordem, que aquele comandado, aquela pessoa que ele ordenou executar aquela atividade, não executou. Então, quer dizer, através do livro de ordem, ele deixou bem claro ali que tinha que executar uma determinada fase de execução e aquela pessoa que recebeu aquela orientação, não executou. Então, judicialmente, ele ia onde quer que ele esteja e conseguiu se safar daquela penalidade. Por quê? Através do livro de ordem. Então, nós sempre falamos do livro de ordem, fiscalizamos também, é um documento essencial para que você também tenha também a sua integridade profissional também ok, entendeu? Então, isso é muito importante para vocês também. Bom, falando um pouco das atribuições profissionais, um pouco de atribuições. Então, atividades e competências que um profissional do sistema conferencial recebe no momento que efetua seu registro no conselho e todas as atividades que um profissional pode desenvolver no exercício de solução. Então, as atribuições iniciais são concedidas para todos os egressos de curso devidamente cadastrados em conformidade com a estrutura curricular de cada curso correspondente, as disciplinas e atividades envolvidas na graduação. E também tem as extensões de atribuições, que são concedidas casa a casa, individualmente, em função de outras formações adquiridas pelo profissional, na qual ele tem que apresentar essa documentação. E toda essa parte de atribuição profissional, ela é, sim, verificada pelos nossos conselheiros. Então, tudo é sagrado e tal. Tem a nossa parte técnica, que é a nossa parte dos conselheiros, eles analisam isso daí e definem as atribuições que cabem aquele formando, aquela turma lá a ser, a obter. Então, essas são as atribuições. O título profissional é atribuído ao portador de diploma expedido por instituição de ensino e correlacionado com o respectivo campo de atuação profissional em função do perfil da formação do egresso. O campo de atuação profissional é aquela área em que o profissional exerce sua atividade em função de competências adquiridas em sua formação. Atividade profissional, ação característica da profissão exercida regularmente. Então, isso aí é um pouco da parte do... E aqui também algumas atividades. Atividades desses profissionais, desses profissionais, das atribuições profissionais. Então, as atribuições profissionais, ela tem a regida também por uma resolução específica, a resolução 218, de 73. Está aqui algumas atividades, supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo e viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função, ensino, pesquisa, análise, experimentação, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnico especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem e reparo, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento e instalação, e a última 18, execução de desenho técnico. Logicamente, cada profissional dentro daquilo que ele tem o conhecimento. Então, isso é muito importante e todos os profissionais do nosso sistema saberem. Falando um pouco também da multa, a multa é a nossa caixa de assistência profissional, ela também é regida pela Lei Federal 6.496 de 77, na qual cria a multa de assistência dos profissionais de engenharia e agronomia. É um braço social e assistencial do sistema Confiacre. Reparem também que essa Lei 649 é a mesma da RT. Então, a gente sempre destaca que uma parte, 20% de toda a RT que os profissionais recolhem no nosso sistema Confiacre, 20% vai para a multa. É um dinheiro totalmente voltado, por isso que é um braço social. Então, procurem a multa, Mútua São Paulo, nesse caso, nosso estado, procurem a multa e verifiquem todos os serviços que eles prestam, que é um dinheiro lá que é seu, é seu profissional que recolhe a RT que está cadastrado no sistema Confiacre. Então, procurem a multa da sua cidade e se informem. Falando um pouco também das eleições, teremos eleições agora em 2020, no CREA São Paulo, no Confia, na Mútua, tem em todo o Brasil, está certo? Então, nós temos um link no nosso site, que é o www.creasp.org.br. Então, teremos neste ano, no dia 3 de junho de 2020, agora o sistema Confiacre realizará as eleições para presidente do Confia e dos 27 CREAs, e na mesma data acontecerá a eleição dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos CREAs, que é a última. Então, a gente sempre vai estar divulgando também, sempre essas eleições. É muito importante que os profissionais registrados do nosso sistema Confiacreia participem das eleições, elejam aquele presidente, aquele que vai sim, ele vai te representar durante aqueles três próximos anos. É muito importante para a gente, é muito importante para a nossa classe de profissionais que tenhamos. Por enquanto, ainda, a nossa eleição não é obrigatória. Por esse é o motivo de a gente sempre estar chamando, sempre pedir para todos os profissionais realmente eleger aqueles profissionais que nos representem naqueles três anos. Está certo? Então, está aí. Então, maiores detalhes, esclarecimentos, está na nossa página do CREA São Paulo. diariamente, sempre quando tem um calendário a ser seguido, então a Comissão Eleitoral São Paulo, ela sempre está atualizando esse link. Então, vejam diariamente, dêem sempre uma verificada, acompanhem. É muito importante para o sistema nosso que vocês acompanhem, todos os profissionais acompanhem. E aqui também eu queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade que tive aqui com vocês de apresentar um pouco do nosso CREA São Paulo, algumas ações. e eu muito obrigado, tenham todos um ótimo evento. Até mais!